O Rio Grande do Sul espera receber até sexta-feira 10 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional para aquisição de mais de 100 mil telhas. O material é para auxiliar os municípios atingidos pelos temporais das últimas semanas. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 65 municípios decretaram situação de emergência e 185 mil pessoas foram afetadas em função dos temporais. Vamos ver então a previsão do tempo. A quarta-feira começou com o tempo aberto em grande parte do Rio Grande do Sul, apenas no extremo sul-litoral norte. Nos campos de cima da serra, as instabilidades associadas ao ciclone extratropical ainda causaram chuvas fracas nesta madrugada. Em Porto Alegre, a mínima foi de 18 graus. Vamos ver como fica amanhã. A madrugada de quinta-feira será fria, principalmente na serra e na campanha, onde as mínimas ficam próximas dos 10 graus. No decorrer do dia, o sol predomina em praticamente todo o estado, acompanhado de pouca nebulosidade. À tarde, a temperatura se eleva e faz calor. As máximas ficam próximas dos 27 graus no noroeste e missões. Na serra, tempo seco, sol e poucas nuvens. Em Caxias, mínima de 10, máxima de 22. Na região de Pelotas, tempo firme e sol entre nuvens. Mínima de 13, máxima de 23. No centro do estado, tempo estável e céu aberto. Mínima de 10, máxima de 26 à tarde. Na fronteira oeste, mínima de 9, máxima de 25. Na região metropolitana, mínima de 12 em Novo Hamburgo, máxima de 25 em Alvorada. Em Porto Alegre, a quinta-feira será de tempo firme e predomínio de sol. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. Veja no próximo bloco, em Vistoria no Beira-Rio, secretário da FIFA, Jerome Valk, confirma que as obras no estádio sede do Mundial estão dentro do cronograma. Estão abertas as inscrições para o sorteio de bolsas de estudos do EJA, oferecido pela Prefeitura de Porto Alegre. As bolsas são para o ensino fundamental. Podem participar moradores da capital com idade superior a 15 anos e que tenham concluído a quarta série. Interessados têm até o dia 26 deste mês para se inscrever.